Lá 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 Jaysen O monstro dos varedores Bink do Bink Quando o sol chegar Venha me encontrar Seu sorriso é tudo O que eu preciso Venha me abraçar Vou me engrar Seu sorriso é interesse Quando o sol chegar Venha me encontrar Seu sorriso é tudo Ela sentou aqui que rebola, nessa vibe que entra a hora Que traz alegria da gente, que botou na sua mente O balão continua atento, geral já tá bem feio Nessa onda diferente, tu prega rir Mais um show com a qualidade, de vinho gravações De vinho gravações, o rei dos paredões Ela sentou aqui que rebola, nessa vibe que entra a hora Que traz alegria da gente, que botou na sua mente O balão continua atento, geral já tá bem feio Nessa onda diferente, tu prega rir Pique da pique O monstro dos paredões Quando o sol chegar, venha me contar Seu sorriso é tudo o que eu preciso Venha me abraçar, comigo e ligar Seu sorriso é interesse Quando o sol chegar, venha me contar Seu sorriso é tudo o que eu preciso Venha me abraçar, comigo e ligar Seu sorriso é tudo o que eu preciso Ela sentou aqui que rebola, nessa vibe que entra a hora Que traz alegria da gente, que botou na sua mente O balão continua atento, geral já tá bem feio Nessa onda diferente Tu prega rir É a rave do Jason, o monstro dos paredões Pique, pique, pique Pique de ouvinte Jason, o monstro dos paredões Me chamou pra revoada quando eu leitava nos cantos Toma porra, bala com cavalo branco Eu disse toma porra, bala com cavalo branco Eu disse toma porra, bala com cavalo branco Me maltrata em quatro paredes Na frente dos outros chamas de princesa Dá carinho quando tá na rua Quando tô em casa machuca Me maltrata em quatro paredes Na frente dos outros chamas de princesa Dá carinho quando tá na rua Quando tô em casa machuca Me maltrata em quatro paredes Me maltrata em quatro paredes Me maltrata em quatro paredes Na frente dos outros chamas de princesa Me maltrata em quatro paredes Na frente dos outros chamas de princesa Mais um sol com a qualidade, tem vinho, grava só hein Tem vinho, grava só hein O rei dos faridões J. Novete, alô, Ramon de Marcos, a grandona da cidade Me chamou pra revoada quando eu leitava nos cães Toma porra, bala com cavalo branco Eu disse toma porra, bala com cavalo branco Eu disse toma porra, bala com cavalo branco Eu disse toma porra Me maltrata em quatro paredes na frente dos outros chamados de princesa Dá carinho quando tá na rua, quando tô em casa machuca Me maltrata em quatro paredes na frente dos outros chamados de princesa Dá carinho quando tá na rua, quando tô em casa machuca Me maltrata em quatro paredes Me maltrata em quatro paredes Me maltrata em quatro paredes na frente dos outros chamados de princesa Me mostra em quatro paredes na frente dos outros chamados de princesa Tic-tac, tic-tac, tic-tac Jason, o monstro dos paredões Bic-dic-bic Alô meu parceiro ruim desse E Tiaguinho do céu, vocês são de verdade Bic-dic-bic Jason, o monstro dos paredões Me chamo pra revoada, eu já sei o que fazer Vou levar doce e balinha, whisky na guilê Me chamo pra revoada, eu já sei o que fazer Vou levar doce e balinha, whisky na guilê Vai ser sequência de botadão, sequência de botadinha Vai socando bem gostoso na peteca da novinha Vai ser sequência de botadão, sequência de botadinha Vai socando bem gostoso na peteca da novinha Usoca, usoca, usocadinha Vai socando bem gostoso na peteca da novinha Usoca, usoca, usocadinha Vai socando bem gostoso na peteca da novinha Mais um show com a qualidade, Devinho Gravaçói, Devinho Gravaçói, o rei dos paredóis. Eu me chamo pra revoada e eu já sei o que fazer, vou levar doce balinha, whisky na arguilha. Me chamo pra revoada e eu já sei o que fazer, vou levar doce balinha, whisky na arguilha. Vai ser sequência de botadão, sequência de botadinha, vai socando um bem gostoso na pepeca da novinha. Olha a sequência de botadão, sequência de botadinha, vai socando um bem gostoso na pepeca da novinha. Usoca, usoca, usocadinha, vai socando um bem gostoso na pepeca da novinha. Usoca, usoca, usocadinha, vai socando um bem gostoso na pepeca da novinha. Usoca, usoca, usocadinha, vai socando um bem gostoso na pepeca da novinha. Usoca, usoca, usocadinha, vai socando um bem gostoso na pepeca da novinha. O monstro dos paredões. O monstro dos paredões. Drogaria, quadro e preço, a sua confiança Flashnet, a melhor internet de tabu Ela citou na minha glote e prevaleceu No dia seguinte, olha a ideia que me deu Ela citou na minha glote e prevaleceu No dia seguinte, olha a ideia que me deu Segui na boca da do chão, ele ficou viciadinho Tá ligando, enchendo o saco, ele que paga de bandido Não ia se apaixonar, agora se se fudeu Fica todo gramadinho, mas quem não te quer sou eu Pode botar na branquinha, pode machucar branquinha Só não tem de emoção, querendo chamar de mim Pode machucar branquinha, pode botar na branquinha Só não tem de emoção, querendo chamar de mim Pode botar na branquinha Já é, não tem de emoção Bota nela, bota nela, bota nela Bota nela, bota nela Pode botar na branquinha Bota nela, bota nela Bota, 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 bota nela, bota nela, bota nela O monstro dos paredões René Joaquim Rações, esse é do povo, esse é de verdade Pique do Pique Ela citou na minha glock e prevaleceu No dia seguinte, olha a ideia que me deu Ela citou na minha glock e prevaleceu No dia seguinte, olha a ideia que me deu E na boca da do chefe, ele ficou viciadinho Tá ligando, enchendo o saco, ele que paga de bandido Não ia se apaixonar, agora se se fudeu Tá todo gramadinho, mas quem não te quer sou eu Pode botar na branquinha, pode machucar a branquinha Só não vem de emoção, querendo chamar de mim Pode machucar a branquinha, pode botar na branquinha Só não vem de emoção, querendo chamar de mim Pode botar, pode botar, pode botar, pode botar na branquinha Pode botar, pode botar, pode botar nela Bota nela, pode botar, pode botar na branquinha Esse é de verdade, a cara já é do Betão O melhor que tá tendo, tamo junto Jensen, o monstro dos paredores Fique de ouvinte Tinha me bloqueado, depois desbloqueou Já sei tá com saudade de fazer aquele amor Ela é brata na cama, mas adora um chameguinho Pra te ganhar é fácil, vou ensinar o macetinho Faz o gesto de amor, usando quatro dedinhos Faz o coraçãozinho, faz o coraçãozinho Faz o gesto de amor, usando quatro dedinhos Faz o coraçãozinho, faz o coraçãozinho Faz o gesto de amor, usando quatro dedinhos Faz o coraçãozinho, faz o coraçãozinho Faz o gesto de amor, usando quatro dedinhos Faz o coraçãozinho, ou faz o coraçãozinho Tinha me bloqueado, depois desbloqueou Já sei tá com saudade de fazer aquele amor Ela é brava na cama, mas adora um chameguinho Pra te ganhar é fácil, vou ensinar o macetinho Faz o gesto de amor, usando quatro dedinhos Faz o coraçãozinho, ou faz o coraçãozinho Faz o gesto de amor, usando quatro dedinhos Faz o coraçãozinho, faz o coraçãozinho Faz o gesto de amor, usando quatro dedinhos Faz o coraçãozinho, ou faz o coraçãozinho Faz o gesto de amor, usando quatro dedinhos Faz o coraçãozinho, ou faz o coraçãozinho Jason, o monstro dos paredões Dija Music, o Dino Calabresa Avisa que somos de verdade, irmão Tamo junto, meu parceiro Jace O monstro dos paredões Já tá abandonado na Bahia, capitão de areia Capitão de areia, capitão de areia Outro abandonado na Bahia, capitão de areia Capitão de areia, capitão de areia E elas gostam de rivoada, de paredão Quando escutam esse solinho, vai até o chão Elas gostam de rivoada, de paredão Quando escutam esse solinho, vai até o chão Caboto abandonado na Bahia, capitão de areia Capitão de areia, capitão de areia Tô abandonado na Bahia, capitão de areia Capitão de areia, capitão de areia Vem com Jason, filha O monstro dos paredões Pique, pique, pique de ouvinte O caboto abandonado na Bahia, capitão de areia Capitão de areia, capitão de areia Outro abandonado na Bahia, capitão de areia Capitão de areia, capitão de areia E elas gostam de rivoada, de paredão Quando escutam esse solinho, vai até o chão Elas gostam de rivoada, de paredão Quando escutam esse solinho, vai até o chão Caboto abandonado na Bahia, capitão de areia Capitão de areia, capitão de areia Tô abandonado na Bahia, capitão de areia Capitão de areia, capitão de areia Jason Verte, aloha Multimarcas A grandona da cidade Drogaria Qualipreço, a sua confiança Vem com Jason, filha O monstro dos paredões Capitão de areia, capitão de areia Capitão de areia, capitão de areia Capitão de areia, capitão de areia